A CIDADE NO BRASIL E A MOTO FUMANDO? E A MOTO FUMANDO? A MOTO FUMANDO... É... respirar muito lá Mas a MOTO FUMANDO eu acostumei um pouco Bom galera, a gente tá com um projetinho aqui inédito, eu acho espero ser inédito no YouTube, né? Não sei se tem projeto igual esse Pode ter, mas eu acho que no YouTube não tem Então vai ser o primeiro projetinho aqui, ó Essa é a MOTO aqui, e ontem eu andando aqui Ontem tava indo com a minha mulher comer um negócio lá no centro Aí eu peguei a pista Olha essa MOTO aqui inchando Aí tá, aí chegou aqui a bola Vamos ligar pra vocês verem O que aconteceu aqui, ó, aqui foi tudo galera Aqui foi biela e pistão no belelelo, ó Morida não? Liga, ele tinha ligado agora há pouco Mostra aí, mostra aí galera Vamos lá Ó Ó, tá gritando lá dentro, mano Você viu? Tem um bicho lá dentro Tem um bicho lá dentro, te juro O projetinho vai ser o seguinte galera, ó Esse cilindro aí que ele tinha lá Esse cilindro que ele... é um cilindro 190, tá? O cilindro aqui não foi rebaixado nada, ó Se eu não me engano acho que foi planejado aqui em cima Só a gente acabou de... O Pina acabou de dar uma jateada nele aqui Até saiu um pó aqui, ó É... tá avistando aqui, a gente vai A gente ficar um pistão 050 aqui Do 190 Então, mano, vai ser um kit 190 Pino forçado de 3 milímetros, ó 3, é 3 milímetros Essa biela aqui galera É um projetinho que eu ia montar na minha moto Ano passado Eu mandei fazer essa biela aqui Então só tem essa biela aqui E eu abandonei o projeto que eu montei O 79 no ano passado E passei pro Golim Vou passar aqui pro dono da moto aqui galera, ó É uma biela de phaser 150 Pra quem não sabe a biela de phaser Ela é 2 milímetros maior que da 150 E ela é pino 15 E todo mundo que sabe A 150 é pino 14 O 190 ele é pino 14 Então o que que eu fiz? Mandei fazer uma bucha, ó Lá em São Paulo Onde eu comprei a biela Os caras fez uma bucha, ó É bucha mesmo isso aí É, fizeram uma bucha É bucha, vamos ver se você vai aguentar, né? Fez uma bucha aqui pra 14 milímetros, ó Pra usar no pistão da 150 aqui Que vai ser o pistão 190, né? Então ela tem 2 milímetros maior Vai ficar um RL praticamente original Vai passar um pouquinho de 0,30 Só não me engano vai andar aí pro 0,31 de RL Só que vai ficar menos a pino aí No cilindro, né? No cilindro aqui a camisa não é tão grande O certo é o copo aqui ser maior, né? Só que eu já fiz os cálculos aqui O pistão não vai sair o pino pra fora O interessante é não sair o pino O pino do pistão pra fora A saia vai sair um pouco Então a camisa aqui tá bem grossa Tem uma parede de alumínio também Senão corre bastante risco aí De tá quebrando o cilindro aí A camisa, né? Se for fina Então esse é o projetinho, ó 190 é com 3 Quanto cilindro dela vai dar mesmo? 200... Agora eu fujo da minha cabeça É, deve ser uns 12, 11 É 0,50, né, mano? É 214, mais ou menos É o meu da 14 Não, o meu da 14 Só da 14 Uns 11 É, uns 11 É, galera, então a gente vai fazer o cálculo da cilindrada aí Eu acho que vai falar pra somar 211, 212 cilindrada aí Então, projetinho filé É, vamos ver se... Esse material que foi... Eu não sei que material que foi colocado aqui Henrique, manda um salve aí pro Stones Ele que gosta de bielona Stones... Isso também, o Stones vai de bielona Não, não, mas não é bielona não Isso aqui é só 2mm só 2mm aqui é... É o pelo do saco Ô, louco, mano É da diferença O que ele gosta de bielona? Sei lá Ah, não sei Ele já falou que dá mais final, sei lá Ele é louco Eu não pulo pro bielona, eu prefiro... Eu prefiro montar biela original aqui A moda ratoeira aí é biela original Pino de 3 que é biela original Ele é assombrado, hein? Ele é assombrado Aquela bielinha dele que é melhor também Ah, mas vai girar muito Essa é louca, é Mas olha, então galera, ó Esse é um projeto novo Nunca montei, mano Primeira vez que estou montando isso Primeira vez Nunca montei Eu já montei CRF Com biela de phaser Que é 2mm maior Biela de phaser Ficou bom? Ficou bomzinho Montava 68 Com biela de 70 Com biela de 2mm maior Ficava bom Só que o 190 vai ser a primeira vez Ainda mais que o fino de 3 ainda Então a gente vai ver que bicho que vai dar Vai dar aqui o projeto A gente vai desmontar aqui o motor agora E ver que está esse motor aqui Vamos mostrar para vocês aí O que é que aconteceu com esse motor Se quebrou alguma coisa aqui dentro Deve ter quebrado no comendo Mas que não sei o que aqui Acho que passou uma ratazana aqui Nossa, você é louca Devorou tudo aqui Acho que não tem nem olhos E o carburador vai ser Vai usar o motor de twister aqui Está lá embaixo Ele trouxe o carburador também Está ali Mas depois quando ele mostra também o carburador A gente vem com o projeto Se a gente conseguir Eu creio que não vai dar Para lançar tudo no mesmo vídeo Então acho que a gente vai lançar Só o vídeo hoje Da desmontagem E ver o que aconteceu Depois a gente faz outro vídeo Montando para o projeto Porque senão vai ficar muito grande o vídeo Né? Então aí o galera Fica pulando, pulando o vídeo Ele nem assiste Nem sabe o que está acontecendo Então é isso aí rapaziada Ó, a gente vai desmontar o motor aqui E ver o que aconteceu Com esse motor aqui E a gente vai falar mais Sobre o projeto aqui Eu vou pegar o pistão depois Porque senão vai ser Tirado um litro do pistão Feito e tal Vamos fazer um comandinho aqui Fazer um comandinho diferente Fazer um comandinho Para esse kit aqui Um comandinho especial para esse kit Né? Vamos ver se nós fazemos Um comandinho no eixo bruto aí Para ele Filézinho Filho, o que aconteceu com sua moto agora? Fala para a galera O que aconteceu com sua moto? Fala aí Está filé? Filé Farou de vibrar? Filho do que a mago Ele está começando a vibrar o pé Galera agora Ele está dando quase que o suelo Está formigando É normal É normal Beleza? Não é igual que a pele Ô Pina Fala para a galera O que aconteceu com esse motor aí? Olha galera O motor Acabou tudo? Fudeu? Mostra então o que aconteceu aí Pina Pistão foi para o saco Ó O pistão colou aqui Colou aqui Colou aqui Colou aqui Olha o motor original Tá galera? Originalzinho Motor hoje O girinalzinho O moleque é Cupim de ferro Cupim de alumínio Cupim de aço Cupim de ferro Cupim de tudo Ó E a biela também Ó Pera aí Vamos ver Vamos dar um jeito Ó a biela ó Está escutando o barulho? Ó Oi Aqui A biela já era Então aqui é motor inteiro galera A gente vai efetuar o resto da montagem aqui agora Vai Trocar a biela né Colocar aquela biela que eu mostrei no começo do vídeo Que é 2mm maior Mas a gente vai terminar de desmontar aqui Para ver se não tem mais nada aqui E a gente já volta com o restante do motor desmontado Para a gente finalizar esse vídeo Para não ficar um vídeo muito comprido Porque senão não vai dar para mostrar depois montando o outro motor Tudo lá Então a gente vai finalizar aqui com esse motor desmontado E falar mais um pouco sobre o projeto aí Porque tem uns que já começam a assistir o vídeo Já pula lá para o final Nem vê o começo né A gente fala tudo de novo aí Porque tem uns que fica pulando igual o canguru Vai falar mais Por que esse carcaço está aberto? Porque esse motor que já foi montado 7.9 já 7.9 mil vezes também aberto Não foi uma... é Mais ou menos Mas foi menos aberto que o meu E o do Pina? O do Pina abriu umas 4 vezes só né Pina Seu motor né Um mês né Não foi mesmo não A 5 vezes abriu o motor A 5 vezes Pina A 5 vezes Pina 5 vezes no dia né Pina Não foi uma 5 vezes mesmo Foi uma 5 vezes mesmo A gente abriu Não inteiro, inteiro, inteiro A gente abriu umas... Ah umas 3 vezes abriu inteiro É porque eu usei 190 stand até o CRF né mano É Depois zoou a biela que deixou 100 horas Ah é Então se não fosse aquele hora que você estava com o motor até hoje mano Foi lá para o Oriente lá Depois faltou o óleo da moto Já era Já era Matou a moto E aí andou o que? Andou uns 30km sem óleo né Ah andei bastante mano Andou uns 40km sem óleo mano a moto Fui lá a menina para o trampo, voltei Quer dizer, fui no centro, voltei e fui levar Aí eu vim, fui levar ali e voltei e quebrou Colou tudo É igual esse aqui ó Esse aqui estava andando Como que estava? Aparecendo um galo cantando de manhã? Parece que tinha um bicho aí dentro né Parece que tinha um... Parece que tem um bicho ainda Acho que na época ele vai sair comendo alguma coisa Rapaz vocês viram o barulho lá que ligou a moto aí né O bagulho faz um estrondo ó É porque ele andou bastante Isso colou Andou e andou bastante esse motor zoado né Só falta não Colou mesmo com tudo Não, colou falta não Aqui foi falta de tirar a mão mesmo A gente não tem nem roto Então beleza A gente vai finalizar aqui o... O restante do motor aqui E já volta aí ó Pra ver se danificou alguma coisa Aí galera o que aconteceu com a Biela Arranca aí ó o pedaço ali Olha aí Olha o vivo hein galera Olha aí Nossa O pino comeu o pino também? Ah o pino parece que não comeu não Foi só a Biela Foi na gaiola né Que zoou né Marcou Pino discursado É o pino original A Biela já era aí também? Já era Bichou? Marcou tudo Marcou né Vai trocar tudo Vai pôr tudo novo Então rapaziada Eis aí ó o motorzinho Cheio de cavaco Nossa Ai que enxerga um comentão Pela da carcaça aqui ó Solto Olha aqui o tanto de cavaco ó Aí é isso Oi Ó Rapaz do céu galera Então ó A gente vai finalizar o vídeo por aqui E já vai deixando o like Se inscreve no canal Fica aí de zoio no próximo vídeo dela Motorzinho de 200 Nós nem fez o cálculo né? Não Nem sei quanto que vai dar Acho que vai dar uns 212 cilindrada aí 190 050 Com pino de 3 É pistão 65 Com pino de 3 E biela 2 minutos maior Beleza rapaziada? Valeu até o próximo vídeo